Bolão, Mauro! Valeu, Mauro! Vaguinho, Vaguinho, meu irmão! Correndo, meu filho! Valeu, meu irmão! Valeu, valeu! Valeu, lindo! Gol, gol, gol! Valeu, valeu, lindo! Valeu, lindo! Aê! Deixa não, gente! Você mora aqui? Não. Aê! O que ele está mexendo com aeta? O que ele está mexendo com aeta? Você foi morando, só que eu conheço agora. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! E tomamos o ali, Viano, e a Fê. Acabou. Acabou. E faria o Muginho, será esse? Sabe o Muginho? Bora! Vamos, vamos, vamos! O negócio dele é carvalho, carvalho! Que minuscabalo, meu irmão! Aí, olha, olha! Aí, é quando ele... Aí, olha, aí, oi... Fimou! Não dá, papai. Não dá. O meu vai ser o meu. Não dá, papai. Olha, Jesus, com a blusa do galo. Olha, Jesus, com a blusa do galo. Gol, pai. Gol, pai. Gol. Isso, pai. E da agunha. E da agunha.